Fala galerinha, morfios, mais uma vez aqui na AgroTrot Simulator e estamos saindo aqui da República do Líbano indo para o Chipre para a cidade de Paphos, saindo de Tir para Paphos, levando sorvete, então vamos deixar aqui o território libanês e vamos para o Chipre, vamos deixar as crianças cipriotas, 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 caralho, que palavra difícil da porra, vamos deixar a criançada lá no Chipre felizes, então vamos lá, vamos aqui com o nosso DARF, é o DARF de sempre, especificação do DARF aqui ó, é um 6x4 XF com 530 cavalos, e a gente vai, estamos aqui com a pintura especial de suporte ao câncer de mama, está seguindo aqui, e a gente vai partir aqui da DPD, e vamos para Paphos, deixa eu ver, onde é que a gente vai fazer entrega em, vamos entregar na Dansky, eita rapaz, Fragmander, acho que é assim que pronuncia, não tenho a menor ideia, mas enfim, é isso aí, Esses nomes aqui no Oriente Médio são bem complicados, então vamos partir, acabou, chega de falatório e vamos partir. Ops, alerta aqui, ligar o caminhão, vamos dar partida. Vamos partir. Vamos voltar para o visor interno, que agora a gente precisa de... de verdade. Vamos abrir aqui a janela. Vamos partir. Vamos partir. Vamos ir para a direita. 14 toneladas de sorvete. 15 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 toneladas de sorvete. O que é isso? Eu acho que é muito cheque, muito bom que eu encontrei ali, mas eu acho que é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Para. Tchau. 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 Ninguém entende. Tchau. Temido. Compartilhar. aqui, até uma próxima, fiquem bem, fui, abraço, bye.